MÚSICA Sentado no meu trono, à frente do meu PC Dominando o underground que pouca gente vê Mas eu tentei, eu tentei Mas houve outra vez que eu conheci uma miúda E aí nós começámos a falar E a conversa estava a rolar bueda bem Bueda bem Só que lá está, é aquela cena Eu não a conhecia pessoalmente Eu nunca tinha estado com ela E há um dia que eu estou no café com um amigo meu E diz-lhe Mano, meu puto Rafa, meu brada Esta miúda é fixe Mas eu não sei como é que eu vou fazer para beber café com ela E o gajo, convida-lhe um gênio Não, é tipo, eu nunca estive com ela É estranho o primeiro encontro, não sei o quê E eu disse, mano, pá, estamos aqui os dois Diz ela para trazer uma amiga Vamos beber café aos quadros E assim ainda fica mais soft E eu, boa ideia, mano Pena ser em 11 da noite E o gajo, mano, arrisca E eu, vou arriscar, caralho Peguei no telemóvel e mandei a seguinte mensagem Oi, olha, estou aqui no café com um amigo Não queres trazer uma amiga E vamos beber café aos quatro Ha, 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 ha Lol, XD, enviei O XD foi só para ter a certeza que ela entendia que era uma brincadeira, ok? Enviei Pôs aí o telemóvel e disse Ai, a puta, ela não vai responder Vai, vai, não vai, não vai, não vai, não vai Pôs um em minuto à espera Mano, já estava a morrer, vai Do nada, acende a luzinha verde no telemóvel Pum Eu peguei no telemóvel Pau, pingou-se Promoção do bacalhau E o filho da puta Pôs o telemóvel Tipo, estás a ver, não vai responder Não sei o que mais O gajo, ah, mas já podes comprar o bacalhau E o gando de otário E o gando de otário A da altura, a luzinha verde Eu, pô, isso é do continente agora, cara Pego no telemóvel Pum, era ela Olha, por acaso estou aqui em minha casa com a minha prima Sim, podemos ir ver café E eu olhei assim para o Rafa E fui tipo É, vamos foder Há uma cena que os homens têm na cabeça Que é assim Ah, queres ir tomar café? Quero Da minha pizza Logo, um gajo Um gajo passa umas quantas etapas, ok? É, vamos foder Então pagámos o café Vamos foder Vamos foder Fomos meter gota Vamos foder Vamos foder Chegámos lá Vamos foder Onde é que elas estão? O gajo liga, estou Então Onde é que estão? Ah, estamos cá dentro É, vamos foder Vamos foder Então a gente chegou lá dentro Sentou-se, não é? Então estava Estava a prima Estava o Rafa Aqui, estava eu Estava ela E ao lado Estava o resto dela Aparentemente Esta mulher tinha o Instagram Apenas para metade do seu corpo E eu Sou sincero Eu acho que o que importa É o interior das pessoas E não ligo nada Aos aspectos físicos E por isso Vão-se rir para o caralho Os que riram baixinho Eu estava naquela De ficar lá Quem é que não estava? O Rafa Que entretanto Muda do lugar Senta-se ao meu lado Faz-me tipo E eu digo Puto, tem calma Pelo menos deixa-me beber um café E aparece o empregado E diz Ah, boa noite O que é que desejo Olha, um café E quando eu estou aqui Vejo pelo canto do olho O Rafa a levantar-se E eu Que filha da puta O Rafa levanta-se E diz esta merda Meninas Eu peço imensa desculpa Fui eu que dei boleia ao Ruben Até aqui Mas a minha irmã ligou-me Ela está à minha espera No fórum E nós temos de ir embora Porque ela precisa de boleia E olha assim para ele Tipo Oh, Rafa É meia-noite e meia O fórum fechou à meia-noite E o Rafa Disse aquela palavra Que na linguagem dos homens Quer dizer Já me fodi Que é o Ela está à minha hora À minha espera Está ué-fedida Temos mesmo de ir embora E eu tipo Que desculpa de merda Despedi-me da miúda E o cara Ah, desculpa Temos de ir embora E ela Ah, não faz mal Nós basámos Fomos calados até ao carro Eu conheço o Rafa Há anos Há mais de 10 anos Nós nunca ficámos Muito tempo calados Ao pé um do outro Fomos calados Até ao carro Nós entramos no carro Ele entra de um lado Eu entra do outro O gajo fecha a porta Pum Eu fecho a porta E fico tipo Como é que é E o gajo Vai-te fuder Vai-te fuder Eu tipo Puto, o que é que foi E o gajo Aí, mano A gajo é bué da gorda Ah, não seja assim É bué da gorda E eu estava com o telemóvel na mão E ele pergunta Porquê estás a fazer Estou-lhe a mandar mensagem Estou-lhe a pedir desculpa Porque o que fizemos Foi uma merda Eia, puto Não lhe mandes mensagem Porquê? Vou apanhar diabetes Por mensagem, cara Eu mandei-lhe Ah, não A miúda é gorda E eu disse Não Se calhar ela não é gorda Acompanhem o gênio Porque ela estava Com um daqueles casacos Bué da grandes Com pelo na gola E eu disse Se calhar ela não é gorda Se calhar é do casaco Então Como eu sou um homem Às antigas E eu acho que um pedido de desculpa Tem decidido cara à cara No dia assim Eu fui à casa dela E Ela abre-me a porta Sem o casaco Com o tamanho do casaco Eu estava assim Olhava Ela abre-me a porta E eu assim Até me vinha meio de costas E eu assim E ela assim Está tudo bem Está muito bem Ainda comecei a pensar Como é que a filha da puta Ficou deste tamanho Será que perdeu uma aposta E o que é Puta parece uma Ford Transit Caramba Mas eu depois ainda fico Será que ela está com zoom Fizeram-lhe zoom E se eu fizeres uma alta Afinal é bem boa Só que está E ela diz Então E eu Não podia estar mais tempo aqui Então Olhar para ela Não é assim Ainda 16 por 9 E eu juro que ela diz-me isto Olha Vais entrar Entra Desculpa a desarrumação na sala É que eu estava aqui sentada no sofá Ver televisão E ia comer cheats Mas nem tudo Atenção O que é que isso fez Durante uns tempos A minha pila Sabia a queijo E chegava a queijo também Ok É verdade É verdade A mim não me fez muita confusão A cena de Saber a cheats Só que a minha irmã Tinha um pitbull As visitas lá à casa Passavam a ser uma merda Estás a ver Porque eu chegava E lá vinha o cão E eu Está aqui a tru E depois tive que contar ao Rafa Esta merda E o gajo E aí Comeste agora Caralho E eu Já lá estava Já tinha gajo de gota E agora também vou ser sincero Homens solteiros aqui Foda-se Uma gorda e uma punheta Não é Não é por nada Não é por nada Mas houve uma fase da minha vida Não me orgulho disto O meu standard Para comer uma gaja Era Não ter pizza E Mesmo assim Abria exceções Tem pizza? Tem É grande? Não Então pode ser Dá para fazer aquela merda A minha merda A minha merda que a tua Só que há Pá Tive com a miúda E o caraças Entretanto contei ao Rafa O Rafa Gostou bem comigo E não sei o quê Ah comeste uma gorda E ah comi uma gorda Uma vez E o caraças Mas pronto Passou A segunda vez que eu lá fui Fui diferente Não Agora ia lá só uma vez Não Fui lá a segunda vez Fui diferente Cheguei lá mais tarde É um pai e três da manhã Posso dizer que Muito rapidamente Já estava a saber As sítios Outra vez Ok E eu estava naquela Se calhar agora Abasava Só que eu preciso De uma desculpa Para me ir embora Assim Ai ai que cansaço E nisto liga um amigo meu Que trabalhava num bar Ao pé da casa Dessa miúda E eu pensei É mesmo este gajo Que me vai safar Eu até Estou Puto o que é que se passa Mano Estás ao pé do bar Estou Mano Achas que conseguias Passar aqui Sim mano Mas o que é que se passa Precises dar uma cena Preciso mano Diz Eu preciso que tu venhas aqui Sim E que me faças Uma grande amada Pum E desliga o telefone Para quem fica espantado com isto No grupo de amigos É assim Às vezes um gajo liga Toma Nem sabes o que é Tua mãe é puta E desligamos É a nossa forma de dizer Lembrei-me tias Meu bro Eu amo-te Ok Nós falamos de uma forma esquisita E eu desliguei o telemóvel E olhei para ela E disse Epá este meu amigo É mesmo estúpido O que é que eu me esqueci Era um três e tal da manhã Estava bué da silêncio Ouviu tudo E eu fiquei assim Olhando para ela Epá é mesmo estúpido E ela Pois é E depois eu fiquei Como é que eu agora Me vou embora Comecei a pensar Na autoestima da mulher Não é Eu não posso vir aqui a casa A miúda faz um bico O amigo meu liga Pede uma mamada E eu vou-me embora Falar tão Colas de trabalho Fodido Faz análise Aquelas merdas Que os gordos falam Até que ele me diz assim Olha Queres ir tomar banho E eu Olha até vou O que é que eu pensei Se calhar tem aquelas Centros de lavagem automática Para os carros Tipo elefante azul Está a ver Chega lá Bacana Nunca tomei banho assim Olha Até faz a depilação logo O que é que eu pensei Cheguei lá a casa bem Não Tinha uma banheira normal E eu assim Ui ambicioso E eu tinha assim Aquela Aquelas portas Aquelas portadas E ela entra E eu assim Eu ganho a balança Então Caralho Estou lá dentro Fechamos aquela merda Pá Boeda próximos Do banho Não por amor Mas por falta de espaço Mas boeda próximos Estávamos ali Por exemplo Este cotovelo Nunca o cheguei a lavar Naquele dia Não chegava lá E a dada altura E eu juro que isto é verdade Ela diz-me assim Olha Olha Porque aquilo era estreito Mas era longo E ela como é gorda Estava do outro ponto Então ela dizia Olha Quando eu ouvia deste lado Dava um toque na barriga Pum Diz Diz Quando chegava ao outro lado Ela fazia assim com as mamas Pá Quero gel de banho E eu Pode ser E eu juro que isto é verdade Ela pega no gel de banho E diz Toma É de chocolate E eu até no banho gorda Mas aceitei Aceitei a cena Aceitei a cena Aceitei 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 a cena E eu digo Ah que fixe Como é que E eu estou a tomar banho Estou a meter gel de banho E ela diz-me Olha Queres me meter gel de banho Nas costas E eu Fora-se Nunca mais pedias Quer tanto Bem Ela vira-se E eu estou assim A olhar para ela Enquanto fui de uma ponta Ao dentro das costas Apareceu um anúncio Estás a ver Tipo Esquipédio Caralho Bom Parecia que estava a olhar Para uma tela de cinema Eu sei Como é que um gajo Normalmente mete gel de banho Mete na mão e espalha Ali Não dava Parecia que estava a meter Topping num crepe Estás a ver Fazer assim E o caralho Fiz aquela merda toda A altura percebi Que eu não chegava A parte de cima da gorda Fui buscar uma trincha Chego que a trincha Começa a esfargar As costas da gorda De repente Começa a limpar também As fendas da gorda Na barriga Há uma parte Que aquilo fica preso Faço força Pum Pacote de cheetos E eu Puta que pariu Tomámos o banhinho todo E o caralho Passou-se bem Não sei o quê Agora imaginem Se eu sou gorda E tu a dizer que ela era gorda Imagina o bicho Mano E quando foi para tirar o gel de banho Que eu estou de um lado Ela está do outro A torneiva estava aqui Eu já tinha tirado o meu E ela tinha tirado o dela Mano Quando fazemos aquela troca Em que eu vou para um lado E ela vai para o outro De causa da porta Se estivesse do lado Foi parecia que estava A ocorrer um homicídio Lá dentro Aquela merda Em tempo de quarentena Existem milhares de artistas Que estão privados De ir ao palco Como por exemplo Os comediantes E é no palco Que os comediantes Recebem o seu Nesta altura de quarentena Milhares De comediantes Vão ficar sem trabalho Por isso Adote um comediante De preferência Adote-me a mim Através do meu Patreon Em patreon.com Barra rubembranco Com dois três Podem dar dois paus Cinco paus Ou quinze paus Quinze paus também já acho que é um exagero Nem eu dava quinze paus a mim Eu se tivesse quinze paus Não dava a mim Mas se quiserem dar dois euros Já paga a bica Quando eu pudesse ir de casa Está bem? Então vá Má logo Má logo Má logo